9 de março de 2019, Mercúrio do Castanheiro, lindo cavalo baio, 1,69m, 3 anos e meio de altura, 3 anos e meio de idade, um puro sangue lusitano, filho de especial HM, cavalo muito manso, à venda aqui na Curularia Aguilar, Mercúrio do Castanheiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL